Abertura 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 Williams Eu quero que você me diga O que você sentiu Você me disse isso Né Eu quero que você diga O que você sentiu O que você esperava que acontecesse O que você sentiu por acontecer Eu fiquei com certeza muito nervoso Na hora que a gente começou a fazer Encenação né E a toda hora que a gente estava fazendo Encenação Eu olhava para os lados e Parecia que não tinha ninguém Os meus amigos pareciam que tinham Subido Eu parei o vento branco Assim Como se o homem estivesse vazia Eu esperei que meus amigos fossem lá E Pedissem para mim Para eu me acalmar E Tentar estabilizar a situação Mas Eu já vi que Nada aconteceu Só foi Uma pessoa Do meu lado Uma pessoa Pedindo para me parar E uma pessoa do lado dela E eu fiquei Estumando Cadê os outros? Cadê os meus amigos? Cadê os amigos dela? Nenhum Eu fiquei muito triste Muito Mas Veio pelo outro lado Chegaram pessoas em mim E me abraçaram Perguntaram se eu estava bem Depois Muito depois que A briga Eu encontrei uma pessoa Que ficou com os corredores E aqui embaixo E eles falavam Você está bem? Eu agradeço A essas pessoas Que vieram até a mim Perguntar se eu estava bem Concentava O que aconteceu Certo? Me perguntaram Se eu fizer pouquinho Também Perguntar para mim O que tinha acontecido Tipo Só para saber Só para saber Sabe? O que eu fiquei mais feliz Também Foi que Nenhuma pessoa Chegou a mim Para falar mal dela Foi uma coisa Que Eu fiquei muito feliz Porque a primeira coisa A chegar São pessoas Que devem com a mão A outra pessoa Que estava na Bíblia Sempre fez Então Eu peço uma salva de palmas Às pessoas Que fizeram O que eu esperava Ter feito O que eu esperava Que elas Iriam fazer Peço uma salva de palmas